Se trata daquele queijinho, aquele presunto, aqueles frios que a gente gosta de comer no final de semana, na ocasião especial. Porém, a procedência dessa empresa, instalada em Aparecida de Goiânia, em uma casa, que segundo as autoridades, a casa era até limpa, porém não tinha uma documentação oficial. Até o selo que eles usavam era um selo usurpado de uma outra empresa, em outro estado, que não tinha nada a ver com essa empresa. E aí, foi uma união de forças, e a gente acha bacana isso, porque quando todo mundo se une, as coisas acontecem. Aqui a gente tem a inspeção municipal do senador Canedo, que é a cidade onde estava sendo vendida, quer dizer, uma das cidades identificadas, né? Pode ser que existam outras, a investigação está apenas começando. E Aparecida de Goiânia também, a vigilância sanitária e a polícia civil com a delegacia do consumidor. Vamos começar falando com o delegado Gilson, para a gente entender essa história. Bom dia, delegado. Uma história, sim, que é de embrulhar o estômago, né? Afinal, a gente não sabe a procedência, de onde estava vindo, muito menos quem é que comeu ainda desses produtos, né? É, nós recebemos a informação, primeiramente, do Serviço de Inspeção Municipal do senador Canedo. Eles identificaram alguns produtos à venda naquela cidade com inconsistências nas informações dos rótulos. Inclusive, os rótulos traziam informações de selos de inspeção, que são selos que pertencem a outras empresas, e não àquela empresa que estava ali comercializando o produto. A partir disso, foi feito um pedido de busca e apreensão, o judiciário autorizou e nós cumprimos hoje pela manhã, nessa residência. Lá no local foram apreendidos aproximadamente 150 quilos de frios, mas a diligência continua agora à tarde. Vários supermercados estão sendo visitados pelas equipes da Polícia Civil e do Serviço de Inspeção Municipal do senador Canedo, para que esse produto seja apreendido. Como você disse, a empresa lá é uma empresa irregular, não tinha os alvarais sanitários, a vigilância foi conosco, a Gabriela vai explicar aqui as providências que a vigilância tomou, e nós vamos agora investigar exatamente a origem disso tudo. Ainda relacionado ao serviço da polícia, vocês ouviram alguém? O que eles explicaram? Alguém foi preso? Vai ser preso? A proprietária vai ser ouvida, o produto vai ser periciado, a perita esteve no local, nós vamos aguardar o encaminhamento do laudo. A proprietária, a princípio, o que ela diz é que ela compra esse produto de outras marcas, leva lá para casa onde funciona a empresa dela e tira da embalagem original, fatia, coloca numa outra embalagem com o símbolo da empresa dela e revende. Isso é a alegação dela. Agora, até para fazer isso, ela precisa ter o alvará sanitário. Até para funcionar, ela precisa ter o alvará sanitário. E ela não tem. Então, nós vamos agora apurar isso direitinho. Vamos falar com a vigilância sanitária de Aparecidas de Goiânia para a gente entender. Uma surpresa, né? Uma cidade que cresce a cada dia, Aparecida de Goiânia, já não é mais a mesma de 10 anos atrás. Uma cidade grande, gigante, cheia de empresas. Mas vocês estão de olho em quem está fazendo o trabalho bem feito. Sim, nesse caso, essa empresa, ela executa uma atividade de comércio atacadista com atividade de fracionamento associada. Então, ela deveria ter um projeto arquitetônico aprovado pela vigilância sanitária, com toda a estrutura adequada necessária, né? Para efetuar esse tipo de atividade. E, em seguida, o alvará sanitário para poder funcionar. Então, nesse caso, nós fizemos a interdição do estabelecimento até que ele se regularize mediante os órgãos competentes, né? E fizemos a apreensão dos produtos irregulares. Então, havia produto fora de temperatura indicada pelo fabricante, produtos fora da embalagem original. Eles estavam sem a embalagem dentro de um freezer. Então, não tinha identificação nenhuma de que tipo de produto era aquele, qual seria a data de fabricação, de validade, qual o fabricante, né? E outro agravante é que a empresa utilizava os rótulos com o CIF, né? Ou os selos de inspeção de outras empresas. E ela informava um fabricante para aquele produto que não era o fabricante correspondente ao produto que estava dentro da embalagem. Então, ela não estava informando ao consumidor qual realmente era aquele produto que se encontrava dentro da embalagem. E a empresa foi embargada pela vigilância? Ela se encontra interditada pela vigilância sanitária até que ela possa se regularizar e fazer todas as adequações. Pois é, mas foi lá em Senador Canedo que o pessoal estava comercializando. Vamos falar com a inspeção municipal para a gente entender. Foi o senhor que identificou que tinha alguma coisa errada? Como é que foi? Sua equipe? Como é que foi isso? A nossa equipe é uma equipe de nove pessoas. A gente faz fiscalização no supermercado. E aí? O que vocês perceberam de errado? A gente percebeu que eles estavam usando selos diferentes, selos do CIE e do CIF. E a legislação prevê que se tem um, você não necessita do outro. Daí encaminhamos para a DECOM para agir de acordo com a legislação. Então, o que é vender em Senador Canedo? Venda, mas o pessoal está de olho. Com certeza. A equipe está sempre à posta, está sempre de olho. Falar mais uma vez com o delegado Gilson. Gilson, é uma situação complicada porque o pessoal está vendendo caladinho. Se não é a inspeção estar de olho, dois selos repetidos poderiam estar sendo comercializados. Já investigaram se isso pode estar acontecendo em outras cidades também? Estamos investigando. A gente, inclusive, com relação a essa empresa, a gente está verificando outros lugares onde eles podem vender, onde eles possam estar vendendo. Agora, é importante, o Estado precisa unir forças mesmo, como você falou. A gente, às vezes, não consegue estar em todos os lugares, acompanhar tudo. Então, a gente tem uma parceria muito boa, já de longa data, com a Vigilância Sanitária, tanto da capital quanto de Aparecida de Goiânia. Agora, com o Serviço de Inspeção Municipal do Senador Canedo e outros órgãos, exemplo, do PROCON, enfim. Então, essa parceria é o que abre mais os olhos do Estado para que a gente consiga buscar e identificar problemas onde esses problemas existem. A gente não vai falar o nome da marca aqui, mas, para deixar claro, não é nenhuma daquelas marcas conhecidas que fazem propaganda na TV e rádio, né? É, como o trabalho ainda está em apuração inicial, né, e até por conta de legislações que prevêem atos de abuso de autoridade, a gente, por cautela, não vai falar agora o nome da empresa. Mas é uma empresa pequena, é realmente uma empresa pequena, como eu falei, funciona numa casa, né, ela não é uma empresa que está nas grandes redes de supermercados aqui, não é dessas famosas, não. É uma empresa pequena, funciona dentro de uma casa e agora essa pessoa vai ou precisa regularizar, né? A gente deixa bem claro aqui que se a pessoa está trabalhando com isso de forma irregular, ela vai ser punida porque está trabalhando irregular, mas ela tem a possibilidade de regularizar. A Vigilância Sanitária já instruiu, né, os responsáveis para que façam direito, né, fazendo direito tudo regular, né, e seguindo os padrões de higiene, que é fundamental, que é importante para não ter contaminação de alimentos, eles vão poder funcionar. Muito obrigada, agradeço aqui a Polícia Civil, né, a DECOM, também a Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia, a Expensão Municipal, mas fico alerta. A gente sabe que os impostos no Brasil são altíssimos, mas ainda assim, Silvia, ainda vale a pena pagar os impostos para não acontecer isso, né, porque agora, como o delegado disse, pode regularizar, mas até então está tudo bagunçado.